Não espanta haver corte no combate ao crime organizado num governo que recebe de portas abertas em seu ministério a ONG do Comando Vermelho. O governo que tanto falou em investimento em saúde, que tanto falou em investimento em vacina, corta agora 270 milhões de reais de hospitais universitários. A educação também está sendo golpeada. Corte de 100 milhões de reais em pesquisa e inovação. E não é como se estivesse faltando dinheiro. O governo Lula aprovou diversos impostos. Gasto de mais de um bilhão de reais só em viagens. Num belo enxoval com algodão egípcio. Numa bela cama de casal de luxo para o Palácio da Alvorada. Num sofá com controle remoto. Enquanto isso, a população paga mais imposto. Um orçamento que cobra o imposto em cima do lombo e do trabalho do mais pobre. Enquanto o governo e o presidente da república com a primeira dama faz viagens de luxo com esse mesmo dinheiro do mais pobre. Senhor presidente, senhores deputados, senhores senadores. O governo Lula é uma tragédia e isso se reflete também no orçamento. Tanto na LDO como na LOA que nós estamos prestes a votar. O governo que tanto falou em investimento em saúde, que tanto falou em investimento em vacina, corta agora 270 milhões de reais de hospitais universitários. E os hospitais universitários, os deputados que frequentam suas bases eleitorais, sabem que estão em crise. Sabe que já não tem dinheiro para atender os pacientes. Sabe que já tem dificuldade para zerar suas filas de cirurgias, como a gente tem hoje mais de 400 mil pessoas esperando só na cidade de São Paulo para fazer uma cirurgia. E diversos hospitais universitários, que são referência no tratamento de seus pacientes, vão perder recursos deste ano para o ano que vem. Além disso, a educação também está sendo golpeada na votação do orçamento da LOA, em que o governo corta mais de 100 milhões de reais de livros didáticos. Se quer material didático, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes vão ter garantidos para o ano que vem. Corte de 100 milhões de reais em pesquisa e inovação. Gente que nesse plenário aqui, e agora olho no rosto de cada um dos líderes, dos partidos das esquerdas, dos senadores, dos deputados, vossas excelências que tanto falaram em ciência, que tanto falaram em combater o obscurantismo, que tanto falaram que cortes em bolsas de pesquisa eram atentados contra o país, agora vossas excelências votam e apoiam o orçamento de um governo que corta 100 milhões de reais de pesquisa. E não é como se estivesse faltando dinheiro. O governo Lula, neste ano, no plenário da Câmara dos Deputados, no Senado, nesse plenário do Congresso Nacional, aprovou diversos impostos. E, inclusive, aprovou impostos tratorando o Congresso Nacional, como foi o caso da taxação de 92% em cima de compra online. Então, enquanto os mais pobres estão pagando 92% de imposto em cima do consumo, e não conseguem mais ter acesso a roupas, a artigos de qualidade a um baixo preço, o governo continua gastando. Mas não é gastando com saúde, não é gastando com educação, muito menos com segurança pública. Outro setor que teve corte. Apresentei emenda para garantir o orçamento da segurança pública, o governo insistiu em manter o corte. Vamos enfraquecer as ações de combate ao crime organizado. Não espanta haver corte no combate ao crime organizado num governo que recebe de portas abertas em seu ministério a ONG do Comando Vermelho. E esse corte vai ser chancelado por vossas excelências na votação do orçamento. Para além disso, gasto de mais de um bilhão de reais só em viagens. Um bilhão de reais. Um bilhão de reais é mais do que o orçamento. Falaram tanto que agora, com o maior número de ministérios, a gente ia ter mais representatividade. Íamos ter mais mulheres, mais negros, mais gays. E o que a gente vê é que o governo gastou mais com viagem cinco vezes mais com viagem do que gasta com o Ministério das Mulheres, por exemplo. Isso demonstra a absoluta falta de prioridade do governo na hora de investir em setores estratégicos para beneficiar a população. O governo Lula, nesse ano, investiu num belo enxoval com algodão egípcio, investiu numa bela cama de casal de luxo para o Palácio da Alvorada, investiu num sofá com controle remoto para o Palácio da Alvorada, chegou a cogitar comprar mais uma cama de luxo para as viagens internacionais do presidente da República. Enquanto isso, a população paga mais imposto, fica desempregada e se vê obrigada a ter corte na saúde, na educação e na segurança pública. Os impostos aumentam, os gastos aumentam, vai ter dinheiro ano que vem para fazer cinco bilhões de reais em gasto em campanha eleitoral com o fundão eleitoral. Agora não tem dinheiro para manter o orçamento da segurança pública, não tem dinheiro para manter o orçamento da educação, não tem dinheiro para manter o orçamento da saúde. Vai ter dinheiro para onze bilhões de reais em emendas parlamentares para repassar para suas bases eleitorais, para os seus prefeitos e para os seus vereadores, mas não vai ter dinheiro para a população. Este é o orçamento que vossas excelências estarão chancelando para o ano que vem. Um orçamento que cobra o imposto em cima do lombo e do trabalho do mais pobre, 92% de imposto, só para concluir, presidente, 92% de imposto em cima do mais pobre, enquanto o governo e o presidente da República com a primeira-dama faz viagens de luxo com esse mesmo dinheiro do mais pobre. Enquanto o governo, enquanto os parlamentares, enquanto os candidatos apoiados pelo governo por diversas agremiações da base do governo vão ter cinco bilhões de reais para fazer campanha no ano que vem, a gente vai cortar da saúde, da educação e da segurança. Não com o meu voto, seu presidente. Obrigado. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.